Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar mais uma vez sobre hate em idol. E dessa vez, no Tay do BTS. Cara, há não muito tempo atrás a gente acordou com a hashtag aí nos trending topics BigHitProtectTayang, né? Tipo, vamos proteger o V, o que que tá acontecendo? Fomos olhar na thread o que que tava acontecendo e ficamos um pouco embasbacados. Não é de hoje que o fandom todo percebe que V, né? Que TT tá afastado das redes sociais, ele posta menos, quando ele aparece ele tá sempre um pouco mais calado, ele tá sempre um pouco mais taciturno, um pouco mais na dele. Então os fãs começaram a ficar, tipo assim, preocupados com o que estaria acontecendo com ele. Mas aí começaram a levantar tudo o que já tinha acontecido com ele e perceber que ele recebe muito hate e não é de hoje. Não, é de anos, né? É de anos. E tudo isso estourou porque agora, quando o Tay lançou a música Sweet Night, pro Dora me ter um classic, ele lançou essa música e ela quebrou recorde no iTunes. Então, tipo, foi muito gigantesca a repercussão da música. E até o DJ coreano fez um vídeo no YouTube falando dos motivos de por que ele acredita que essa quebra de recordes aconteceu pela música Sweet Night do Taehyung e o DJ falou o seguinte. Tem algo de encantador na voz simples e sem adornos de V, que chamou a atenção do público em geral, não apenas dos ARMYs. A partir de agora, eu acredito que independentemente do que ele lança, as pessoas ao redor do mundo reconhecerão sua voz e imediatamente dirão ou é ouvir. Segundo, é o estilo de música que as pessoas querem ouvir. Essa música dá uma sensação de conforto ao seu coração cansado. Quando você ouve a voz baixa e rouca do V, é como se ele estivesse dando tapinhas no seu ombro e conversando baixinho com você. Você esquece todas as suas preocupações. Eu me pergunto se esse é o poder da voz do V. Cara, e pasmo, e depois disso, o DJ coreano até voltou à tona falando que, tipo assim, gente, eu só falei um elogio a um menino, eu tô recebendo uma onda de ódio. Foi tão absurda a onda de ódio que esse DJ, apenas por se posicionar e pronunciar coisas boas a respeito do V, levou, que até a mídia coreana se posicionou e fez artigos sobre isso. Inclusive, as pessoas estavam falando Ai, cala a boca, não é só isso que conta, não é só iTunes, Spotify também, ele não quebrou o recorde por lá. Tipo, desmerecendo e querendo diminuir as conquistas do menino. Gente, e não é de hoje que isso acontece. Quando o Tay lançou o Scenary, aquela outra música solo dele, muitos entes ficaram denunciando a música no Soundcloud e dizendo que os streamings e todo o número que tinha alcançado a música lá era manipulado, que não era real o que estava acontecendo, que o número de streamings não era real, que era manipulação. É fácil, né? Todo o tempo inteiro descreditando as conquistas do menino. E a gente já falou, gente, ele já se envolveu em várias outras polêmicas por causa de mal entendido, a gente já fez isso no vídeo também de trevas do K-pop, quando ele cantou o Encore, a música do Big Bang, levou uma chuva de hate a troco de nada. Isso acontece, tem muitos anos com ele, isso não é de hoje, sabe? E eu acho que, nossa, a galera já falou dele, quando ele falou no show, né, sobre a avó, que a avó chegou a falecer, que ele usou aquilo só pra ganhar biscoito. Gente, a pior coisa que tem é quando a gente faz um trabalho, ou a gente se expõe, ou a gente dá a nossa opinião, ou a gente conta alguma coisa da nossa intimidade e vem pessoas falar que a gente só quer biscoito. Vocês não têm noção o que que isso surte na cabeça de alguém. Vocês não têm noção. Ainda mais com um assunto tão sério que era a morte da avó dele, a pessoa que criou ele. Você falar que ele usou disso, da dor dele, pra querer biscoito. Pra publicizar uma coisa que é... Gente, a única coisa que a gente quer quando a gente passa por um momento de luta é ficar em paz, sozinho. É isso. Quando a gente chega ao ponto de se abrir com alguém, é porque a gente confia muito nessas pessoas, e a gente quer que essas pessoas entendam por que a gente tá daquele jeito, sabe? É tão triste tudo que esses meninos passam, na indústria coreana como um todo, não só o BTS, mas outros grupos proeminentes, porque hate é inevitável pra todo mundo que tem uma plataforma pública, infelizmente, não sei por que o mundo é assim, mas é. É, a senhora humana não gosta muito de mandar ódio pros outros, ao invés de mandar amor, né? É, tipo... E é tão mais fácil amar. É tão mais fácil. A gente já nasce amando, a gente já nasce querendo beijo, a gente já nasce querendo abraço, bebês ficam aí brincando um com o outro, se beijando, se abraçando. É tão mais fácil. Por que que a gente pega o ódio e dissemina quando a gente vai ficando mais velho, de uma forma muito maior do que o amor, sendo que o amor é uma coisa, é um instinto que vem primeiro pra nós? A gente não consegue entender. Eu não consigo entender. Não tô aqui me colocando como Buda, Gandhi, Jesus Cristo, tipo, ai, eu sou perfeita. Não, mas eu não consigo entender como que você perde tempo da sua vida podendo, tipo assim, fazer e ver e viver coisas que te fazem bem, que você ama, que te agregam. Pra ir lá dar hate. Pra ir lá dar hate em pessoas que você não gosta. Tipo... Tá, tipo, você não gosta do terreno. Tá bom, ok. Ninguém te obriga a gostar dele, você não precisa gostar do trabalho dele, isso é com você, isso é a sua opinião. Ponto. Ponto. Mas aí tá, por que que você vai perder tempo dando atenção pra uma pessoa que você não gosta e não mandar hate pra essa pessoa, gastando o tempo que você poderia, sei lá, tá olhando pra parede sem fazer nada? Gente, mijando, cagando. Descansando. Descansando. Comendo. Bebendo água pra se hidratar. Lendo um livro. Vendo uma série, maratonando um dorama. Vendo idols que você realmente gosta. Lendo um stream. Tipo, por que... Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu não gosto desse conteúdo e eu vou fazer de tudo pra essa pessoa, isso, isso, isso aqui. A pessoa querer morrer. É divertido. Eu queria entender, isso é divertido pra esse povo. É legal. Porque eu tenho coisas e pessoas também que não me agradam, não me simpatizam. Eu não falo dessas pessoas, eu não consumo conteúdo dessas pessoas. Eu nem penso nessas pessoas. Eu não penso nessas pessoas. Se vem alguma coisa toda, eu falei, essa pessoa fala as merdas mesmo. Falou dos 5 segundos. Eu dou palco pra isso 15 segundos e sigo minha vida. Porque o dia tem 24 horas e elas são preciosas. E eu não sei o dia da manhã se eu vou estar viva. Porque olha o mundo que a gente está vivendo. A gente não sabe de nada. A gente tem que aproveitar o momento que a gente está aqui. A gente já vai aproveitar o nosso momento e ir lá atacando pessoas que a gente não gosta. Eu não entendo isso. Não faz sentido pra nós. E além disso, ele também já sofreu várias ameaças de morte. Muitas coisas que a gente sabe que idols também sofre. Gente, é uma coisa que não é... Não me admira, ele está longe das redes sociais. Ele tem que cuidar dele, da saúde mental dele. Ele é muito mais importante. Se já está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida pessoal, gente, é o último lugar que eu vou querer ficar na internet. Porque lá só vai agravar o estado que eu me encontro. Porque a internet é um lugar super tóxico, super de merda, super lixo. Então não me admira mesmo que ele esteja afastado. E eu espero que se ele precisar ficar mais 5 anos afastado, mesmo sem dar conteúdo pra gente, a gente sentindo saudade, mas pra ele ficar bem, que ele fique. O importante é ele ficar bem. Isso tudo que importa. Cara, vai mandar amor pra quem você ama e não ódio pra quem você odeia. Não ódio pra quem você odeia. eu não posso, eu vou lá mandar ódio não. Canaliza essa energia. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tirar esse pensamento aqui da minha cabeça e vou lá ver uma série ou ver os idols ou ver as coisas que eu amo. Vou lá e vou comentar muito amor na foto do menino. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e diz o nome de amor, por favor. Sim, é muito importante. Gente, é sério. A gente sempre vem falar sobre hate nos idols e a gente não aguenta mais falar sobre isso. Porque é todo dia, é toda hora que isso acontece. É todo momento. É ridículo. Eu já tô cansada. Eu tô fisicamente cansada. Tá vendo que eu tô nem com mais nada? Eu tô fisicamente cansada. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão.